Olá pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise Mais Infinitas Barbas pra gente falar do novo material que acabou de chegar nas bancas, a nova revista do Doutor Estranho. Olha só, com essa capa maravilhosa, Doutor Estranho, A Vida do Doutor Estranho, material que chegou agora ao preço de R$ 39,90 com 136 páginas de quadrinho, trazendo a nova revista, que começou a ser publicada ano passado nos Estados Unidos, do número 1 ao 5. Aqui a gente tem o retorno do personagem após sua morte. Mas, vou ser sincero, tá, e acho que serve muito como exemplo pra qualquer um que estiver afim de comprar. Sou fã do Doutor Estranho, mas não estava lendo as últimas fases, muito por conta da forma como estava sendo publicado. Então, a morte do Doutor Estranho eu não peguei. Também não peguei a fase seguinte em que a Cleia, a atual esposa dele, aquela personagem sobrinha do Dormammu, o grande vilão do Doutor Estranho, que acabou de aparecer também no final do filme, do último filme, né? Então, essa personagem assumiu o manto de Mago Supremo, tá? E agora a gente tem o Doutor Estranho de volta à vida, seguindo sua vida normal com o Mago Supremo, casado com a Cleia. Bárbara, e como isso tudo aconteceu? Não faço ideia. E esse é o ponto, cara. Eu acho que a gente... Primeira coisa, a gente tem que se preocupar um pouco menos com a questão cronológica das coisas e com o desespero pra saber tudo, tá? Porque aí, se não, você precisa comprar a fase anterior e aí a anterior e aí a anterior e daqui a pouco você tem que comprar a revista dos anos 60 lá do Stanguei com o Steve Ditko. Então, não há essa necessidade toda. A gente sabe quem morreu, a gente sabe quem voltou e começa a partir de agora. Acho que dá pra entender muito bem e acho que dá pra acompanhar, sim. Se você tem vontade de começar a comprar a fase nova do Doutor Estranho, você curte o personagem ou quer começar a ganhar agora, pode começar a partir dessa daqui sem nenhum problema, tá? Dentro das cinco edições que a gente tem aqui, a gente vai ter como grande força motora, como grande plot da história, o fato dele, obviamente, dele ter acabado de voltar, tá? Assumir de volta o manto, embora ele já esteja de volta, a gente não tá pegando ele. Ah, acabou de surgir, não. Ele já voltou. A gente tem uma realidade em que vários seres mágicos de outras dimensões estão morando, estão residindo na Terra nesse momento. Então, barba, por quê? Não sei, também não é problema, cara. Eu tô te falando. A gente pega, embarca, entende e vai embora. Então, tem vários seres mágicos morando, inclusive em Nova York, tá? Então, tem uma nova configuração do mundo aí rolando. A gente tem outros magos supremos de outras realidades, tá? Que estão também aparecendo na história. A própria Cléia, que é a esposa do Doutor Estranho, ela é a Maga Suprema do Reino das Trevas, alguma coisa assim. Então, ela também é uma Maga Suprema. Tem um outro personagem que vai aparecer aqui, que é o Mago Supremo de uma outra área, e que, supostamente, é um dos responsáveis pela morte, pelo assassinato do Doutor Estranho. Então, todos esses personagens vão estar interagindo. E a gente vai acompanhar o Doutor Estranho nessa primeira chegada, nessa retomada dele ao posto de Mago Supremo. E ele começando a encarar alguns problemas, que, justamente, além dessa nova configuração de mundo, a gente tem uma série de assassinatos acontecendo com as pessoas que estavam envolvidas na morte dele. Afinal de contas, quem tá matando as pessoas que mataram o Doutor Estranho? Será que é a Cléia? Será que é alguém que a gente não faz ideia? Não sabemos. E é isso que você vai descobrir, ganhando o quadrinho. Então, porra, é interessante. E acho que vale, sim, a pena. Dentro dessas cinco histórias, a gente ainda tem alguns outros pontos interessantes para serem abordados. A gente tem a Varinha, que seria uma espécie de shield. É um departamento, uma força militar, uma força governamental. Enfim, é um grupo, só que referente a crimes e situações mágicas. Então, tem uma sigla, assim como a Shield, Varinha, que eu não vou fazer ideia de qual é a sigla aqui para vocês, mas tem essa Varinha. E essa Varinha, cara, ela tem alguns personagens, alguns personagens aqui que têm esses elementos mágicos. E o principal deles é o Wong. O Wong não faz mais parte de... de ser o ajudante do Mago Supremo. Então, é que agora tem uma roupa tipo da Shield, só que da Varinha. E ele está agindo como agente de campo aí, dentro desse... desse braço aí, de força militar, contra crimes mágicos. Afinal de contas, o mundo agora está muito mágico. Então, existe esse grupo agindo aqui de uma maneira bem diferente também. E isso é bem importante, e bem ativo, e presente na história. Então, a gente vai ver bastante da Varinha rolando aqui nesse material. Não existe um... O Doutor Estranho não está agindo junto com eles, tá? Mas a gente vai ver bastante do Varinha ou da Varinha aqui também. Vamos ver a Varinha! Vamos ver a Varinha aqui também, na revista. A gente ainda tem um encontro do Dormammu com o Doutor Estranho, uma edição... É a edição número 3, que é todo um papo... É a edição número 3, é a edição número 4. É todo um papo dos dois. E é bem interessante, é bem legal, relembrando vários momentos dos personagens das interações entre os dois, muitos deles inéditos no Brasil. Mas, enfim, tem esse momento interessante. E o último capítulo é o casamento da mãe da Cléa com outro personagem que também estava envolvido ali na suposta tentativa de assassinato. Afinal, a gente consegue morrer, mas voltou. Então, é a suposta tentativa de assassinato do Doutor Estranho. Uma revista legal, tá? Ela tem um clima interessante que, embora até tenha algumas sequências de ação, cara, não é um material de super-herói tradicional. Ele tem uma cadência diferente, ele brinca um pouco com alguns conceitos em questão de narrativa, que me lembra muito algum quadrinho da editora Images, algum quadrinho, talvez até da Vertigo, acho que não, mas algo que não seja exatamente, totalmente mável, tá? Ele não é um quadrinho de super-herói, propriamente dito. Ele não é um quadrinho que você vai ver o vilão da edição aparecendo e a porrada comendo. Não. Ele tem realmente um ritmo diferente. Eu gostei bastante do que eu encontrei aqui e a própria arte do quadrinho também nos remete a um outro tipo de história que não é uma história básica de super-heróis. Acho que a Marvel acertou bastante, além, obviamente, das capas do Alex Ross, que são um absurdo. Isso aqui é um absurdo, tá? Essa capa é maravilhosa. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês umas páginas. Então, a gente tem o Doutor Estranho interagindo ali com alguns heróis, mas é algo bem rápido, tá? Ele está bem disponível, ele se coloca bem disponível a ajudar todo mundo que puder. Afinal de contas, ele é o Mago Supremo e ele diz, eu sou o Doutor Estranho e eu estou aqui pronto para atender quem estiver usando de mim. A revista tem uma arte e cores muito bonitas. Então, eu vou passar para vocês o nome dos artistas. E aqui a gente tem uma história, por exemplo, de uma parte quando entra na varinha, a gente tem outro desenhista agindo, tá? Até as cores mudam. Aqui está o Wong e a equipe aqui da varinha, tá? Porra, velho. Cara, a gente vai ficar nas piadinhas de quinta série de duplo sentido terríveis aqui o tempo inteiro. A gente evita essas piadinhas, tá? Mas a gente tem aqui, ó, a arte do quadrinho bem legal, cores muito bonitas. e é um quadrinho que eu me diverti bastante. Eu sou muito fã do Doutor Estranho, então, acho que é sempre bom pontuar que se tu curte esse mundo da magia, esse lado mágico da Marvel e esse personagem, pode ser um título bem bacana para você acompanhar. Aqui também ainda tem uma das histórias, falei, uma delas, a gente confirma que é mais fácil, né? A gente confirma, uma delas é o é o encontro com o Dormammu, tá? Que é a Doctor Strange número 3 e a gente tem a edição número 4 que é totalmente focada na varinha, não tem, não sai do foco do Doutor Estranho para ficar totalmente focado em algumas ações da varinha. É uma edição legal, cara. É um material realmente bem bacana, tá? O roteiro do material como um todo é do Jed McKay menos a edição número 3 que é o Dia com Dormammu, o Encontro Day com Dormammu que tem o roteiro da Amishu. A arte fica por conta do Pasquale Ferry, do Andy McDonald e do Tokitokoro. Porra, péssimo a pronúncia do Barba, mas é isso daí, tá? Então, tá nas bancas, cara. Nova fase do Doutor Estranho, curti bastante o material e acho que se você é fã do personagem, se você tá assim de começar ou retornar ao Doutor Estranho, é uma ótima pedida, eu me diverti e acho que tá valendo muito a pena. Como não é uma revista mensal, a próxima vai sair só daqui a uns 3, 4 meses, tá tudo certo. Então, dá pra acompanhar assim. Último comentário aqui a respeito da edição. Então, encadernado maravilhoso, tá? Ele tá com uma qualidade superior. A Panini imprime seus quadrinhos em gráficas diferentes, obviamente. E esse daqui é daquele que vem com aquela qualidade maior, tá? É um papel cochê com uma gramatura mais interessante. a revista tem um... Você sente que ela tem um acabamento melhor, uma qualidade melhor do papel, da capa, tudo, tudo é mais bonita. Revista muito bonita, muito interessante mesmo. Doutor Estranho, número 1, nova revista com o retorno do mago supremo Dr. Strange. E você, curte o material? Curte o Doutor Estranho? Deixe seu comentário aqui embaixo, dize pra mim o que você achou dessa revista, o que você achou do programa, o que você acha do Barbas? Escreve aí pra mim aqui embaixo, beleza? Se for comprar a sua revista na Amazon, use os links do Barbas que você ajuda demais o trabalho do canal, tá? E não se esqueça de se inscrever lá no Insta e aqui também, obviamente, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.